Esta música é dedicada ao nascimento do Iazaldinho. Deus te abençoe, bebê! Vamos agradecer ao nosso Deus pela vida do Iazaldinho. O seu Pai e a sua Mãe estão agradecidos a Deus Que cara tão linda tem o nosso bebê Que filho tão importante És a alegria da nossa casa És a luz dos olhos dos teus pais Te queremos abençoar E vamos cantar todos assim Leila 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 A Mas cadanna, ele faz a morte Limão 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 Mas cadã, ele faz o apés Limão 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 Vamos agradecer ao nosso Deus Pela vida do meu santinho O seu pai e a sua mãe Estão agradecidos a Deus Que cara tão linda tem o nosso bebê Que filho tão importante És a alegria da nossa casa És a luz dos olhos dos teus pais Te queremos abençoar Ele foi fellowship das Do Exo Lair 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 Ele é bem-mucho que tá ali e zandinho Música 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 Música